Olá amigos, aqui da revista Imagem, continuando aí o assunto sobre esse trágico acidente que tirou a vida de cinco pessoas, de Marília Mendonça, uma querida cantora, conhecida no Brasil todo, que está no coração de muita gente, e também dos demais quatro ocupantes da aeronave. Neste vídeo que estou fazendo agora, nós viemos trazer aqui uma informação que ela não deixa de ser tão grave quanto o acidente de Marília Mendonça. Sabe o que acontece? A empresa desse avião, eu não vou citar o nome, estava denunciada, ou seja, ela foi denunciada e acumulava denúncias de irregularidades. Essa informação eu tenho como deixar para vocês os links aqui na descrição do vídeo. Eu tenho como deixar essa informação para vocês. Por favor, não desligue o vídeo que eu vou falar para vocês pensarem, refletirem. É o seguinte, Gabriel Diniz, que nós perdemos há pouco tempo também. Qual era o problema? Avião irregular. Por quê? Porque no Brasil tem-se o costume de dar o famoso jeitinho brasileiro. Ah, passa. Ah, tem um probleminha ali? Passa. Ah, tem uma rachadinha no retrovisor? Não precisa de retrovisor? Passa. No parabrisa na frente? Está com problema? Esse avião acho que estava com problema no parabrisa. O que que acontecia? Dependendo de como... Já viu o carro na chuva? Quando embaça o vidro e você não tem o ar-condicionado e não pode abrir a janela? Pois é. Esse avião, onde estava voando Marília Mendonça, estava com problemas. O piloto, eles não conseguiam nem enxergar direito. Imagina quantos problemas mais esse avião poderia ter? E aí perdemos a vida de cinco pessoas hoje em Minas Gerais. Lamentamos muito o falecimento da queridíssima cantora Marília Mendonça. Mas Gabriel Diniz também morreu. Perdemos também ele sob as mesmas circunstâncias. Esses são os famosos, aqueles que a gente conhece. E quantas pessoas mais que não são conhecidas morrem todos os dias graças à incompetência e graças à malandragem e graças ao jeitinho brasileiro de queremos burlar fiscalização, burlar leis. Sabe? As cidades estão cheias de pessoas pilotando seus veículos totalmente alcoolizados, em alta velocidade, fazendo cavalinho de pau. As pessoas estão morrendo uma atrás da outra nas estradas, entendeu? Não é, abre aspas, só, fecha aspas, Marília Mendonça. São diariamente muitos, são milhares de brasileiros perdendo a vida continuamente graças ao jeitinho brasileiro, graças a essa malandragem. Eu espero que agora os noticiários, assim como nós estamos fazendo aqui na Revista Imagem, nós temos 18 mil inscritos no canal. Nós conseguimos chegar aí com essas informações por pelo menos umas 20 mil pessoas até nesse final de semana. Mas olha, eu espero que os jornalistas, assim como tem pegado no pé de alguns políticos, eles escolhem a dedo para pegar no pé, eu espero que eles também comecem a pegar no pé desses órgãos de fiscalização para que isso não ocorra mais e para que as fiscalizações e as leis também sejam cumpridas nos trânsitos. Eu, inclusive, tenho uma experiência pessoal com isso. Quem me conhece aqui do canal Revista Imagem, quem nos segue aqui há muito tempo, sabe que eu tive uma filha acidentada que foi atropelada no começo do ano e quase perdeu a vida. Ela teve, entre aspas, sorte porque o veículo pegou somente a perna dela, mas ela ficou vários meses numa cama. Por quê? Porque não há regulamentação. As vias, o poder público também pisa na bola, porque as cidades, muitas cidades têm as passagens elevadas, têm quebra-mola, mas não tem fiscalização e também não tem sinalização. Muitas vezes não é culpa do motorista, falta também sinalização. Então, eu espero que a gente, assim como ouvido, assim como ficamos com o caso de Gabriel Diniz e agora com o caso da nossa queridíssima cantora Marília Mendonça, quem sabe agora vamos começar a abrir os olhos, porque enquanto eu gravei esse vídeo, provavelmente já morreram outras pessoas graças à incompetência e graças ao maldito jeitinho brasileiro. Está feita a minha mensagem e eu espero ter ajudado de alguma forma com esse protesto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.